Flávio, uma brevíssima reflexão, ou uma bola para você chutar, porque eu conheço a sua opinião, mas eu quero, enfim, que todo mundo reparta. A despedir toda essa tragédia em que qualquer pessoa minimamente vacinada de interdições, de intoxicações ideológicas pode observar, a grande questão é o Estado mínimo, a iniciativa privada, que nós sabemos que tem virtudes indispensáveis, nós conversamos muito, mas será que a iniciativa privada, sozinha, com o Estado reduzido a uma dimensão mínima, tem capacidade, tem potência, ou até justo que se espere, que se exija dela a iniciativa privada solitariamente, que apresente uma equação para esse desenvolvimento brasileiro obstruído, para essa tragédia socioeconômica e de infraestrutura? Ciro, você é um estudioso da história brasileira e dos povos, e sabe que essa mitificação nunca existiu em nenhum país do planeta. Sempre nós tivemos a estruturação dos projetos de desenvolvimento alavancados, induzidos pelo setor público. Em momentos de crise, isso é mais evidente ainda. Nós poderíamos analisar desde o New Deal nos anos 30, nos Estados Unidos, até mais recentemente o Obama, no enfrentamento da crise de 2008. Eu estou falando dos Estados Unidos porque, como há essa estigmatização ideológica, viu, no Brasil, tudo virou como sendo algo satanizado quando se refere à esquerda. E esquecendo uma coisa muito, muito, muito importante, Marta e Brizola, que quando houver esse debate, lembrem sempre a população que o coração fica do lado esquerdo do peito. Eu tenho insistido nisso, porque é o que nos diferencia desse cinismo de uma fração da elite brasileira que se expressa na política, que tem não só saudade dos seus privilégios de casa grande e das opressões da senzala, mas, sobretudo, do pelourinho. Porque o sonho é açoitar mesmo aqueles que são subalternizados. E esse açoitamento se expressa de várias formas, e vocês aludiram aí, uma delas é esta negação de oportunidades. Porque quando você faz com que esse mito do Estado mínimo se afirme como prática concreta, o que você está fazendo, na verdade, é renunciando à chance de gerar caminhos, avenidas, para milhões de pessoas, para a juventude, para os trabalhadores. A gente está vendo essa situação dos entregadores, dos uberizados, precarizados. O que é isto? É um Estado tão absenteísta que permite a contradição insolúvel de alguém que está vinculado a uma cadeia produtiva de alta tecnologia com o direito de três séculos atrás do alvorecer da Revolução Industrial. Porque era no alvorecer da Revolução Industrial que não tinha jornada de trabalho, que não tinha hora extra, que não tinha repouso. Era lá, no século XVIII. E nós estamos agora vendo esses trabalhadores integrados a essas plataformas tecnológicas, a expressão máxima dos avanços que a inventividade do ser humano gerou, mas não se dá a eles oportunidades básicas. Básicas. Por essa falácia do Estado mínimo. Ontem eu vi um desses economistas, se consulta aí na internet, porque eu fiz questão até de esquecer o nome dele, dizendo que se os entregadores tivessem êxito nas suas reivindicações básicas, repito, iam acabar todos desempregados. Ele escreveu isso. Então tem que ser a barbárie mesmo. Então, no limite, se ele tiver razão, ele tem que defender a recolgação da lei áurea. Porque ali realmente é um regime entre aspas de pleno emprego, na ótica dele. Então, realmente, qualquer que seja o aspecto, mesmo essa situação do Rio de Janeiro, como disse, todos nós somos um pouco cariocas e acompanhamos, por conseguinte, os grandes projetos brasileiros que se desenvolvem no Rio de Janeiro, daquilo que é a estrutura do desenvolvimento nosso, das últimas décadas, que girem em torno das construções do nosso campo nacional popular, da indústria automobilística, do petróleo é nosso, portanto, passando pelo Rio de Janeiro, na vertente do petróleo e gás, da vertente da energia. E quem foi que construiu tudo isso, minha gente? Não foi o Estado, não, construindo, induzindo, financiando, bancando, gerando. E é exatamente estas coisas todas que, a meu ver, fazem muita falta. Eu quero encerrar minha participação, Círio, como você disse, já vamos aí para o fim, fazendo só dois breves comentários, um em relação ao que a Marta disse, outro brisola. Marta, você tem que ter a razão nessa, de repelir essa ideia de que tem que ter alinhamento da esfera federal, estadual, municipal. E quando tiver dúvida, cite aqui o caso do Nordeste, quando a pessoa tiver dúvida. O mesmo caso, eu pago hoje o maior salário de professor do país. Estou governando na oposição desde sempre. Desde sempre. Porque peguei um pedacinho da Dilma, mas ela já, no processo de impeachment. Então, já quase sem condições de governar, naquele começo do mutuado ali, 2015. Depois veio o Michel Temer, eu na oposição. Na oposição, firme, declarada, que eu não me escondo. E o Bolsonaro nem se fala. Esse mesmo, é que nessa oposição militante, patriótica, que julgo ser mais do que o direito, o dever. Então, nesse caso, Marta, o alinhamento é até ruim. A senhora pode destacar e dizer isso. Olha, tem uma série de governos do país. Governo do Camilo, do Ceará, também exemplar. E hoje, eu estou comemorando o estudo da PUC do Rio e da Fundação Getúlio Vargas. O Maranhão, há 20 dias, com taxa de contaminação abaixo de 1 no coronavírus. E, portanto, com tendência de queda. E, pela segunda semana seguida, a menor taxa de transmissão do país. E governando na oposição. Então, realmente, nesse caso, não há dúvida que o melhor caminho aí no Rio de Janeiro é não se submeter ao triângulo negativo do Vivendas da Barra, Rio das Pedras e Atibaia. O pecado mora aí, nesse triângulo das bermudas. Faz desaparecer as virtudes. Esse triângulo das bermudas é quando desaparece a legalidade. Não tinha o triângulo das bermudas? Quando eu era menino, tinha isso, Ciro. Não sei se tu lembra disso. Tinha umas matérias que diziam que o triângulo das bermudas fazia desaparecer tudo. É esse triângulo aí. Com essa gente toda aí, que foi aludida ao longo da live. De Queiroz, etc. E, finalmente, comentário em relação ao Brizola, que, com muita razão, aponta um dos temas, eu esqueci de mencionar no começo, e que nós temos mais dificuldades. Que é essa temática econômica, social e até psicológica, no trato das quarentenas. Por que isso? Ora, se você bota todo mundo num barco, remando da mesma direção, a pandemia já é uma onda tão poderosa, que já ameaça o barco. Agora, a gente entrou no barco com o Bolsonaro querendo afundar o barco, o Paulo Guedes querendo vender o barco, privatizar o barco, e a gente no meio dessa confusão. Então, como é que você sustenta essa gestão no meio dessas contradições políticas institucionais todas? É muito difícil. E aí o Brizola tem razão. O que nós estamos assistindo é que, se todo mundo tivesse, em março, feito a coisa certa, nós já estaríamos hoje em muito melhores condições, tanto sanitariamente quanto economicamente. O que é que faz o Bolsonaro? Inventa cloroquina, começa a confrontar a federação, diz que a cloroquina ia salvar todo mundo, diz que era gripezinha. Por que isso é negativo? Porque ele é o presidente da república. Tem força simbólica. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, que diga isso na esquina, já é errado. O presidente da república dizer isso é criminoso. É mais do que é errado. Então, você tem razão, Brizola. Realmente, quando essa história for contada, daqui a algumas décadas, realmente, esses desacertos vão ficar muito evidentes. Quero agradecer muito, Ciro, a ti, a gentileza da condução. E é sempre um prazer conversar contigo. Eu já fiz, nesse período da pandemia, várias lives com o Ciro. E sempre é uma oportunidade muito positiva de aprendizado, de sistematização e de diálogo sempre muito fraterno, acima de tudo, que é o que a gente precisa. E agradecer a ti, Marta, desejar boa sorte na tua luta aí, permanente luta de uma vida inteira, porque isso é muito importante para o país, para as mulheres, especialmente. Como você mencionou, nós temos excelentes quadros políticos no Rio de Janeiro que são mulheres, são muitas, e isso é um orgulho para os brasileiros. E o Brizola. Brizola, uma alegria mais uma vez estar contigo. Somos amigos de muitos e muitos anos. O Brizola esteve aqui comigo, Ciro. Nessas lutas aqui no Estado, esteve aqui comigo sempre solidário. Veio aqui várias vezes, como ministro, como deputado. Inicialmente, claro, apoiando o PDT aqui, o Jackson Lago, saudoso ex-governador Jackson, Brizolista, e é claro que eu sempre respeitei isso. E depois, posteriormente, nessa aliança que nós fizemos, muito sólida aqui com o PDT, que nós temos aqui no Maranhão, ele esteve aqui sempre solidário. Então, eu tenho, além do dever, o prazer da reciprocidade, de estar junto com você, Brizola. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Vou acompanhar aqui as despedidas de vocês. Obrigado. Muito obrigado, meu estimado amigo, grande governador, homem público, modelo para o Brasil, um dos melhores produtos que a democracia brasileira produziu, o governador Flávio Dino. Judiciário brilhante, parlamentar brilhante, executivo brilhante. é um homem de Estado, pronto e acabado para qualquer tarefa ou missão. E eu terei muito prazer de testemunhar isso, se Deus quiser. É isso aí.